Após os filhos serem diagnosticados com retinite pigmentosa, doença genética rara que ocasiona a cegueira, o casal canadense Edith Lemay e Sebastian Pelletier decidiu viajar pelo mundo com a família, para que os quatro filhos possam colecionar memórias visuais. A viagem começou pelo continente africano, desembarcando na Namíbia, a jornada da família deve durar um ano e começou a ser planejada em 2020. No entanto, a pandemia fez com que os planos fossem adiados. Em entrevista ao CTV News, Edith Lemay contou que a ideia surgiu após conversa com uma especialista da escola dos filhos. Ela disse que a melhor coisa que você pode fazer é preencher sua memória visual, e ela não estava falando sobre ver elefantes e girafas em livros, mas para construir memórias reais e duradouras, disse Lemay. Pensei, não vou mostrar a ela um elefante em um livro, vou levá-la para ver um elefante de verdade e vou encher a memória visual dela com as mais belas imagens que puder, acrescentou a mãe. Até agora, a família já visitou Mongólia, Turquia, Tanzânia e Zâmbia. Os registros da viagem são compartilhados no Facebook, além de conhecer o mundo, o casal afirma que deseja ensinar aos filhos sobre resiliência, resolução de problemas e fortalecimento de laços com a família. Viajar, sim, é bom. Vemos coisas boas, mas muitas vezes também é muito difícil. Podemos estar com fome, cansados, frustrados e ter situações difíceis. Então, queremos que eles aprendam a olhar para a solução, para ver o lado positivo. Recentemente foi aprovada pelo FDA, Agência Reguladora dos Estados Unidos, e Anvisa a terapia gênica com o medicamento Lux-Turna, porém apenas para pacientes com mutação no gene RP-65, pontua. Os sintomas variam de acordo com o gene envolvido. A gravidade da doença também pode estar relacionada com o tipo de herança genética e gene associado. Fique atento se a pessoa tropeça várias vezes porque não enxergou algum móvel que estava no cômodo, ou tem problemas para identificar objetos em locais com pouca luz. Melhor levar logo ao oftalmologista para fazer um diagnóstico correto, realizando exames de imagem, como a fundoscopia, mapeamento de retina, análise do fundo do olho, a retinografia e a tomografia ocular, recomenda o especialista.